Profissionalmente, eu acho que o importante é dar o tal do real se as pessoas. Porque mulher maquiada de mágica, igualzinho, travesti, de 65 anos de idade, querendo parecer broto, né? Entendeu? Não pode. Maquiagem tem que saber usar. Ou usa, passa a mão no seu caderninho, vai pra mesa, estuda bastante, que com 11 anos você não tem nada que fazer traje social, tá entendendo? Tem que fazer outro departamento, tem que estudar pra ficar bonita, maravilhosa, porque não é esse o pique, não. Com 11 anos a gente não perde nada disso, a gente perde outra coisa, boneca, coisa de menina realmente. Sapatinho de pulseirinha, meinha, vestidinho de algodão, faz um calor louco em Rio Preto. Agora você com 11 anos vem pedir traje social? Obrigado, senhor. O brocha é lindo. Vem cá, Sandra. Volta, 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 pode voltar, tudo bem. Aqui vale qualquer coisa, é um ateliê de uma... Perdão, desculpa. A Sandra acabou de sair, não tava olhando pra você, Bianca. Quando elas reclamam, imagina esse manequim que tem o nome, você é um cabide, calha a boca, não fale nada. Ai, ai. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Tem o telegrama de uma senhora chamada Caterina, mas não diz nada, então, quer dizer, cumprimenta, mas não tem sobrenome. Então, obrigado, dona Caterina, mas eu não sei quem é. A próxima vez eu só aprendo, que as pessoas têm sobrenome, viu? Senão fica parecendo broto de feijão. Nasceu ao Léo, não pode. O quê? Não te contei, não. Eu sou uma pessoa que tem bom gosto e sei o que eu tô dizendo, porque realmente o talento Deus me deu e só Ele vai tomar. Pura intuição. Eu acho engraçado fazer o seu vestido verde esmeralda. Não sei por que eu li aqui esmeralda agora e me deu vontade de fazer verde esmeralda. Você gosta? Se você não gostar, você muda o tom, tá entendendo? Mas cuidado com o verde, não vai fazer aquele verde bandeira que vai ficar horrível, hein? É verde esmeralda, é um verde que tem um pouco de azul. Não tem aqui também. A Saturna precisa mandar uma cartela de cores pra mim. Tá entendendo? Que a minha preocupação não é o meu filho, porque eu não tenho filho pra criar. A minha preocupação são exatamente as crianças das outras pessoas, os bebês das outras famílias. E eu luto por uma profissão pra que essas crianças possam viver melhor. E sem demagogia. Já faz um ano que as pessoas sabem disso. Moda pra mim é uma coisa muito séria, porque se na França ela é a terceira fonte de renda pro país durante muitos anos, ela precisa ser uma divisa pro país. Vou falar nisso até que o diretor permita. Muito bonito. E aquilo que a gente gosta de saber. Quem é que não gosta de pelo menos imaginar que o mundo vai ser melhor daqui a pouco? Porque o mundo anda a godê, né? O quê? Porque o que se fala mal dos outros é uma loucura, né? E depois, beijos e coisa. O mundo anda uma pouca vergonha. Não é, Roselinha? Falam mal dos outros, que é uma loucura e de repente estão todos abraçados, né? Que coisa, não, menino? Não pode falar mal. Pra abraçar eu acho uma boa realmente, porque esse é o conceito do mundo. Mas falar mal não pode, né? Entendeu? Porque se a gente não fala dos amigos, vai falar de quem? Dos inimigos. E até que dos inimigos a gente fala um pouco também, que de repente eles deixam de ser inimigos e passam a ser amigos, não é? Que eu não vou dizer o nome, porque eu digo o nome é das minhas amigas pra realçar. Mas o deles, eu não digo, mas nem que a vaca atussa, tá entendendo? E ela é chiquíssima, ela escreve tudo em francês. As cartas vêm todas em francês. Mostra aqui, Ferrugem, por favor. Olha, se pode ser mais chique. Tudo aqui em ordem, como as pessoas corretas são, né? Limpinho, direitinho, trabalhando, aquelas coisas, tá entendendo? Descobriu-se um novo trabalho, mas ela realçou aqui. O quê? Eu, hein? Tem mais é que entrar no esquema, porque eu gosto disso mesmo. Ordem, limpeza, banho, perfume e sobretudo caráter, não é, Valéria? Bora. Deixa eu assinar aqui. 81. TV Mulher, que eu não tô maluco nem nada, eu, hein? Porque eu me lembro de uma história de um certo costureiro francês de muito tempo atrás, que chamada atenção por uma americana, que reclamou que um chapéu, que era um laço de fita, e isto é um roubo custar 500 dólares um chapéu? Isto não é nada mais que um laço de fita? Aí o costureiro francês desmanchou o laço e disse, a fita custa 2 francos. Pé de bom gosto, é bonito. E acima de qualquer coisa, é realmente brasileiro, que é o que interessa, ou vocês não acham? Beijos e até amanhã. Tchau.